Bora falar agora sobre Carl Antelote, técnico do Real Madrid, que tinha um acordo verbal pra se mudar pra seleção brasileira, chegaria agora na metade do ano. Esse acordo já era, o Antelote se aproveitou da ausência, ou da saída temporária do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, que havia sido cassado por uma decisão da justiça, depois ele consegue também via justiça voltar ao cargo de presidente. Mas nesse interim, Carl Antelote desfez o acordo verbal que tinha com a seleção pra continuar trabalhando no Real Madrid. E é exatamente sobre o acordo verbal que eu quero tratar. Se tivesse levado adiante essa história, dá pra contar que o italiano receberia 8 milhões de euros por temporada à frente da CBF. Esse valor equivale a 42 milhões e 600 mil reais por ano. Se a gente dividir por 13, incluindo o 13º, o Antelote teria direito a salários de 3 milhões e 200 mil reais, que o transformariam na figura mais bem paga da história do futebol brasileiro à frente, inclusive do Abel Ferreira, o técnico português do Palmeiras, que recentemente renovou seu contrato e ganha pouco mais do que 3 milhões de reais. A CBF, inclusive, se dispôs a pagar ao Antelote mais do que ele ganha no Real Madrid. Seriam 8 milhões de euros por ano contra 7 milhões e meio de reais do Real Madrid. A renovação do contrato por mais um ano garantiu ao Antelote a continuidade desses 7 milhões e meio de euros. Nicola, quais são os técnicos mais bem pagos do futebol mundial? O primeiro é o Diego Simeone, comandante do Atlético de Madrid, 34 milhões de euros. Segundo, Pepe Guardiola, 22 milhões de euros. E o terceiro, Jürgen Klopp, quase 19 milhões de euros. Vale a lembrança de que o Klopp deixa o Liverpool no fim dessa temporada europeia.